Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje eu estou aqui para trazer exercícios sobre equações. Espero que vocês gostem e que seja útil na vida de vocês. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, ok? A raiz cúbica de 125 mais 6x mais 18x sobre 6 é igual a 41. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a raiz cúbica de 125. 125 é a mesma coisa que 5 ao cúbico, é 5 vezes 5, vezes 5, tá? Mais 6x mais 18 sobre 6x é igual a 41. Aqui eu posso simplificar esse 3 com 3 no índice, 3 expoente com 3 no índice e o 5 sai na raiz. 5 mais 6x mais 18 dividido por 6 dá 3, mais 3x é igual a 41. Agora eu vou somar os termos semelhantes. 5 mais 6 mais 3, 9x é igual a 41. 9x é igual a 41, esse 5 que estava positivo vai para o outro lado negativo. 9x é igual a 11 menos 5, 6, 30 e 6. Aqui ficou valendo de 3. x é igual a 36 dividido por 9, x é igual a 4. Pronto. Equação resolvida, achei o valor de x. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá? x sobre 5 vezes raiz de 5 mais 2 vezes 9 ao quadrado é igual a 167. Vamos primeiro resolver essa raiz? x sobre 5 vezes raiz de 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Mais 2 vezes... Vamos resolver isso aqui também. 9 vezes 9 é 81. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 167. Primeiro eu resolvi quem estava dentro da raiz e a potência. Agora eu vou repetir. x sobre 5 vezes... Aqui eu simplifico 2 do índice com 2 do expoente. Vai ficar 5 mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 162. É igual a 167. Aqui eu tenho 5 dividindo, 5 multiplicando. Simplifico. x mais 162 é igual a 167. x é igual a 167. Esse 162 que está positivo vai para o outro menos negativo. Menos 162. x é igual a 7 menos 2, 5. 16 menos 16 é... x é igual a 5. Pronto. Resolvida a equação. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação rápida, só para dar uma aquecida aí no conhecimento de vocês. Ok? Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Não esqueçam de compartilhar, 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 não esqueçam de compartilhar. Obrigado.